Olá, o Mano Repórter conversou hoje com o Vilela da Mata, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Tudo bem, Vilela? Tudo bem, Lucas. Vilela, para a gente abrir essa entrevista, eu queria que você falasse como o coaching ajuda no desenvolvimento profissional. Hoje em dia, hoje em dia não, não é sempre, mas o desenvolvimento profissional, ele tem uma coisa inerente que poucas pessoas entendem, que é, usualmente a gente se coloca num patamar de incompetência. Então, quando você é estagiário, você é promovido para depoimento analista, um supervisor para gerente, você está sempre num gap de incompetência. E é aqui que é o grande desafio das empresas, principalmente na área de liderança. 20 anos atrás, você tinha tempo e era tradição, você demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos para desenvolver um líder. Hoje em dia, você já não consegue mais ter esse tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, informação constante, a globalização. É necessário que os líderes se desenvolvam mais rápido, que eles atinjam a competência deles de uma forma mais rápida possível. E aí o coaching começou a entrar e penetrar nesse mercado. E como funciona esse processo? Há alguma metodologia? Tem que ter uma metodologia, porque é coaching. Não é mentoring, não é consultoria, é coaching. E o coaching é fundamentado num método. Então, você tem o início, o meio e fim, mais do que isso. Um bom método de coaching, ele tem que trazer o retorno do investimento. Ele é pautado em quais são as metas a serem atingidas, quais são os resultados a serem atingidos. E aí, determinando os resultados e as metas atingidas, e quanto foi investido nesse processo, quanto teve de retorno. E é exatamente por isso que o coaching se tornou um grande fenômeno no mundo. Porque é possível calcular o retorno do investimento. E tem algum momento específico na carreira, algum momento mais apropriado, que seria o ideal à busca por um serviço de coaching? A carreira é uma das coisas mais importantes da vida do ser humano. É onde você utiliza os seus talentos, é onde você tem a capacidade de ser feliz, de você se produzir, de você crescer. E em todo momento da vida, nós estamos sendo deparados com esse problema da carreira. Então, desde o primeiro emprego, até para você performar dentro da empresa, para você ser promovido, depois na hora que você vai se aposentar, quando você vai trocar de emprego. Então, o coaching trabalha em todas as etapas e todas as fases da carreira humana. Então, assim, não necessariamente seja no momento de uma promoção. Então, isso pode servir como um preparo, então. Sim, exatamente. Exatamente. Para os próximos desafios. Há uma demanda crescente de profissionais nesse serviço. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como o profissional que está ali, está querendo se desenvolver, consegue saber se aquele coach é um bom profissional também? Hoje em dia, é uma das coisas mais difíceis, né? Achar isso, porque o coach virou uma moda, né? Quando eu trouxe o coach em 1999 para o Brasil, não tinha imaginação que isso pudesse acontecer. E a forma que você tem para encontrar um bom coach, para selecionar um bom coach, é descobrir a formação dele. Se a formação dele é fundamentada em comprovação de resultados com base científica, se ele utiliza algumas técnicas ou se utiliza técnicas baseadas em comprovação científica também. Entender se esse profissional ou essa empresa já possui históricos de casos de sucesso que você está desejando atingir de metas. São alguns pequenos cuidados, extremamente simples, que se você observar, você descobre. Você destacou que isso, o coaching, virou moda, né? Então, tanto é que o Congresso discute uma possível regulamentação da profissão. Qual que é a sua avaliação? Então, nós colocamos agora a busca de um projeto de lei, a gente está coletando 20 mil assinaturas para que possa ser levado ao Congresso, para ser criado o Conselho Federal de Coach. Então, a gente é a favor e estamos fazendo o empenho máximo para a regulamentação. Haja visto, e qual a importância disso? Aumentar o padrão e a ética do coach, dos profissionais que atuam. Muitas pessoas acreditam que coaching é algo indolor, mas não é. Se utilizado por um profissional não qualificado, você pode trazer danos para o indivíduo ou para uma empresa. Porque, basicamente, ele está lidando todos os momentos com tomadas de decisões. Tomadas de decisões, novas decisões. E o coaching é feito para que você possa tomar suas decisões e minimizando o impacto das decisões que você toma. E se você não for habilitado para isso, você pode trazer consequências gravíssimas. Você pode citar situações específicas, os prejuízos que um mal profissional, na verdade, um aproveitador pode trazer? Bom, não vou dizer nem do aproveitador. Eu estou dizendo até mesmo das pessoas ingênuas, mal treinadas. Muitas vezes essas pessoas nem fazem por mal, mas como elas foram mal treinadas, elas estão acreditando que elas estão fazendo coaching. Um exemplo, dentro do mundo corporativo, por isso que existem três palavras. O coaching, que é o processo, o coachee, que é quem vai passar pelo processo e o contratante. No mundo corporativo, o contratante é a empresa. O coachee é que vai passar pelo processo. E eu tenho que, necessariamente, atender as demandas da empresa. Um profissional mal qualificado, ele pode fazer um trabalho dentro de uma empresa, com um profissional dentro da empresa, não para atingir os objetivos da empresa, mas sim para atingir os objetivos do indivíduo que está lá dentro. Ou seja, que é o pior dos mundos. A empresa está pagando um profissional e esse profissional está fazendo alguma coisa, e esse coach está fazendo alguma coisa para abrir um emprego, uma empresa fora, sair da empresa, que não tenha nada alinhado a algum objetivo, algum resultado dentro da empresa. Está fugindo por aquilo que ele foi contratado. Muitas vezes nem foi. O contratante nem sabe pedir também. Então, ele está fazendo um trabalho com o cliente e está indo para um apoio para o cliente, não para atingir um resultado da empresa. Eu estou falando uma coisa simples. Isso é muito simples. Mas já teve casos, por exemplo, de uma empresa nos ligar onde 12 executivos pediram conta. Porque o profissional que estava sendo contratado estimulou, foi estimulando as pessoas a buscarem carreira, buscar mais e as pessoas viram que dentro daquela empresa não tinha espaço. O que eles fizeram? Começaram a ir embora da empresa. Então, dentro da empresa, esse trabalho precisa ser feito bem aliado com outras áreas, por exemplo, recursos humanos. Com certeza. O contratante de recursos humanos, o próprio diretor da área, o próprio presidente da área, dependendo de qual nível do profissional. Então, ele tem que ser extremamente específico. Não pode ser apenas vou contratar, oferecer esse serviço? Faz coaching aí porque vai ser bacana. Não, você pode trazer um prejuízo enorme. Dependendo do estímulo, imagina. Se aquele profissional, é o que eu acabei de falar, se aquele profissional não tem espaço para crescer na empresa, mas ele foi contratado para performar. E aí você começa a estimular ele a querer crescer, 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 crescer. E ele fala assim, pô, não tem mais espaço aqui dentro. Ele vai embora. E como que a gente pode classificar um trabalho bem sucedido, levando tudo isso à contratação da empresa? O retorno do investimento. Na primeira sessão, na segunda sessão, coaching é um processo que você consegue mensurar o resultado logo das primeiras sessões. Primeira, segunda sessão tem que ter algum tipo de resultado. Você não pode esperar duas sessões, três sessões, quatro sessões para falar qual é o resultado que está tendo. Então, de uma sessão para outra, você tem que contabilizar o resultado. Então, tudo dentro disso que a gente está conversando, hoje fala-se muito em propósito, porque as pessoas trabalham por um propósito e tudo mais. Só que as empresas, como você tem falado, dependem de resultados. Como equilibrar isso, então? Tá, aqui é um conceito bem amplo. Você tem... Vamos lá. Muitas escolas, muitos lugares onde ensinam as pessoas a falar de propósito, entendem que apenas o propósito é uma coisa individual, mas não é. Você tem um propósito do... O indivíduo tem um propósito, dentro do relacionamento ele deve ter um propósito, com os amigos ele tem que ter um propósito, dentro da empresa ele tem que ter um propósito. Então, o propósito da empresa no mundo corporativo tem que ficar muito claro para aquele indivíduo e as pessoas têm que ter uma razão em comum para poder trabalhar junto. E o que acontece é o seguinte, o propósito é o alinhamento de tudo. Por quê? Quando você... Hoje, eu vou pegar um conceito extremamente simples, é complexo, mas eu vou dar só um item. Hoje, fala-se muito da capacidade do indivíduo ter resiliência. O que é resiliência? É suportar pressões e não ser abalado depois da pressão sair. Não ficar com trauma ou não sofrer as consequências. E uma das coisas importantes para que você possa sofrer pressões, pode ser em qualquer área da vida, pode ser pessoal, profissional, nos relacionamentos, e pressão nós estamos o tempo todo. É você entender qual é a razão maior de você superar aquele problema, aquele desafio. Pessoas que superam seus desafios, problemas pessoais, profissionais, com maior rapidez, são aquelas pessoas que são imbuídas de propósito e razão. É isso aí. Você falou em resiliência. Um outro tema que fala muito hoje no mercado profissional, que é inteligência emocional. O que é isso? É um conceito também que foi muito deturpado aqui no Brasil. A gente tem um pouco dessas habilidades de deturpar conceitos. Mas, fundamentalmente, as emoções fazem parte da gente. Um indivíduo que é considerado funcional, ele é capaz de vivenciar as suas emoções. Mas, fundamentalmente, as emoções são sinais. Então, por exemplo, diante do mundo corporativo, se você tem um profissional que tem muita habilidade, mas pouco desafio, ele entra em tédio. Então, um líder que descobre, você está em tédio, por quê? Então, é a resposta da emoção. O que está passando com esse indivíduo e como eu tenho que fazer para poder contribuir com ele? O oposto, por exemplo, se ele tem pouca habilidade, um desafio muito alto, ele fica ansioso. O objetivo maior de alta performance é o que nós chamamos de flow, que é um conceito de Mihai Vicente Mihai, um cientista, onde ele busca fazer com que as habilidades sejam altas e os desafios sejam altos. E esse é um dos grandes problemas das empresas e dos líderes. Porque, quando você começa a estimular o indivíduo para o crescimento, existe uma fase de mal-estar, porque todo crescimento cria uma turbulência. E aí, muitos líderes preferem não gerar essa turbulência e deixar o indivíduo performando naquele estágio que ele está. Só que, nós somos seres que precisamos crescer e evoluir. Se eu ficar muito tempo parado naquele desafio ou com falta de desenvolvimento de habilidades, o que vai acontecer, eu vou começar a entrar em tédio. Então, um bom líder está sempre dando o que a gente chama de stretch. Pequenos desafios, constantes desafios, pequenos desafios mais constantes e crescentes para que as habilidades possam ser aumentadas também. E aí, o indivíduo fica feliz. Então, o que é possível fazer para tirar esses profissionais da zona de conforto? Não existe uma pílula para isso. Mas, não, existem conceitos. Um dos conceitos importantes é o engajamento. Para você ter uma ideia, 13% apenas dos profissionais na Inglaterra declaram estar engajados com o que fazem. Isso é uma pesquisa do Gallup. Isso é uma pesquisa também dos Estados Unidos, que o número é muito próximo. Calcula-se que os Estados Unidos têm 350 bilhões de prejuízo pela falta de desengajamento dos profissionais. O problema é que o ser humano está desengajado na sua vida como um todo. As pessoas estão desengajadas no relacionamento, estão desengajadas na sua saúde, desengajadas no trabalho. Ou seja, você precisa, então, de três, quatro profissionais para fazer o que um faria perfeitamente, se ele estivesse totalmente engajado. E aí, existem alguns conceitos sobre isso, mas, ao entender, o profissional pode estar engajado com a atividade, com o líder, com o time ou com a empresa. O melhor profissional é aquele que está engajado com os quatro. Ele adora o que ele faz, ele tem um bom time, o líder dele é maravilhoso, ele se engaja com aquele líder e ele tem uma razão de trabalhar naquela empresa todos os dias porque gosta da empresa. Quando você encontra esses quatro fatores, você começa a aumentar o nível de engajamento daquele indivíduo. Você falou também no lado de engajamento pessoal. Às vezes a pessoa está passando por um mau movimento. É possível dissociar essas duas coisas ou no ambiente profissional você tem que levar em conta esse lado pessoal? Trazer esse profissional, entender os problemas que ele está passando para ver se ele consegue render um pouco mais. Então, esse é um erro de profissionais mal treinados. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar nos conceitos da empresa. E, se você tem algum tipo de problema no casamento, no relacionamento, com amizade, qualquer outra coisa, você tem que tomar cuidado para trabalhar com isso. Porque entenda o seguinte, no trabalho é onde você expressa quem você é realmente, as suas habilidades, as suas competências. Então, quando você tem algum tipo de problema, alguma dificuldade fora do trabalho, aquela dificuldade é porque você deve ter algum tipo de hábito, algum tipo de forma de se comportar que também se reflete dentro da empresa. Então, um bom coach, ele pergunta, o que está acontecendo lá? É muito rápido. E fala o seguinte, que tipo de coisas que estão acontecendo lá, mas que também estão acontecendo aqui? E aí, ele volta para o foco dentro da empresa. Isso não pode demorar muito do lado pessoal. Não, mas é só para pegar e identificar. E aí, volta para a empresa. Ok, então vamos trabalhar isso na empresa. Por quê? Se você se desenvolver aqui dentro, com certeza você vai aprender a se desenvolver no teu relacionamento. Então, seria um caminho inverso. Não dá muito destaque para aquilo. Mas é zero de destaque. É zero. É muito rápido essa transição. É pergunta, entende e volta. porque você não pode ficar gastando muito tempo se a pessoa tiver com problema com o filho, esse problema com o relacionamento. Mas entenda o seguinte, vai ser resolvido. Por quê? Entenda o seguinte, vou pegar o item que você falou de propósito. Muitas vezes, como as pessoas não entendem a razão do que ela trabalha, o que motiva ela, ela também não entende qual é a razão de ela estar junto com alguém, a razão de ela ter um filho, a razão maior, ou até mesmo valores, porque é importante ter aquele relacionamento ou aquele filho. Quando você volta para a empresa, a pessoa começa a entender, puxa, ter razão, ter propósito para trabalhar é importante. Nossa, como eu estou ficando melhor? E invariavelmente ele vai fazer a conclusão também do outro lado qual a razão de eu estar nesse relacionamento, no meu filho, com a minha família, com a minha amizade, com a minha saúde. Entendeu? Então, ele é inverso. Por isso que o coaching é um processo que cresce muito nos Estados Unidos, cresce em torno de 3%. É um mercado que movimenta em torno de 3,5 bi de dólares apenas no mundo corporativo. Por quê? Porque não é uma profissão que você faz para o indivíduo, mas você faz com o indivíduo. Qual é a diferença? Quando eu utilizo alguma coisa com você, algum conceito, alguma técnica, algum método, você se desenvolve no seu raciocínio. E aquele desenvolvimento do seu raciocínio, você aplica em qualquer outra área da vida. E você acha que essa mentalidade ainda não foi percebida aqui no Brasil? Está em uma fase de maturação? O mercado no Brasil está muito complicado. Infelizmente, muitas organizações sem preparo divulgam o coaching, estão formando profissionais, estão fazendo divulgações em mídia, etc. Mas a gente está buscando o que nós sempre fizemos. A seriedade, a ética, elevar padrões, métodos comprovados, com base em resultados de medição científica. E eu acredito que essa turbulência vai passar, porque o coaching não pode sumir do Brasil. O coaching não pode ter esse viés de autoajuda, de charlatanismo. Por quê? Porque é o que vem fazendo profissionais se sentirem melhores dentro das empresas, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia. É o que vem fazendo os profissionais encararem os desafios com maior rapidez. É o que vem fazendo as pessoas se sentirem mais felizes na vida. Então, com certeza, o coaching tem que ficar, mas a gente tem que acabar com esses padrões não qualificados. E Lela, para a gente encerrar essa entrevista, então, eu queria que você falasse sobre o perfil de profissional que as empresas estão procurando. Isso pensando no desenvolvimento, na eficiência e tudo mais. Que tipo de... Diante de todas essas transformações que a gente está passando, principalmente transformações digitais, qual o perfil do profissional que as empresas estão procurando? Profissionais? Sim. O profissional, ele se compõe basicamente de três fatores. Ele tem que saber fazer, ele tem que querer fazer e conseguir fazer. O saber fazer é parte técnica, parte técnica. Eu sei fazer, eu estou qualificado para aquela função. Isso é uma coisa. Muitas vezes, as pessoas contratam aquele profissional com base apenas na parte técnica. E aí, depois, eles contratam, aquele profissional até consegue performar e ele entra no segundo estágio, que é a avaliação, que é... Mas ele quer fazer aquilo que ele sabe fazer, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe fazer, mas não queremos fazer. que é a falta de desengajamento, essas coisas. E o terceiro item é o mais complicado, que é conseguir fazer. É o mais complicado e aí os líderes têm que saber desenvolver esses profissionais, porque é uma forma rápida de entender o emagrecimento. Tem muitas pessoas que sabem o que devem fazer para emagrecer e elas querem emagrecer. Então, elas estão engajadas, elas tentam fazer, mas elas sabem o que tem que fazer, mas elas desistem, param, não conseguem. Então, elas não conseguem fazer. E isso é deficiência na formação do caráter. E hoje se estuda cientificamente quais são as forças de virtudes que compõem um caráter para a pessoa realizar mais. E uma empresa, um líder, tem que ser um fomentador do desenvolvimento do caráter dos indivíduos. Por exemplo, bravura, criatividade, perseverança, são virtudes essenciais para o indivíduo poder performar mais. E é isso que você tem que buscar. Usualmente, esses profissionais não vão vir prontos, ele pode vir pronto no saber e no querer, mas, diante dos desafios, eles não vão conseguir. Então, por isso que o coaching é importante para conseguir também desenvolver essas forças de caráter. Vilela, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, esclarecendo essas dúvidas. e é um prazer estar aqui com vocês sempre. O Né Reparte conversou hoje com o Vilela da Mata, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Obrigado pela atenção e até a próxima. E aí E aí E aí E aí